Oi, você está no IP Channel, seu vídeo do Desmamou já vai começar. Enquanto isso, clique no joinha e se inscreva no nosso canal. Não esqueça disso. Valeu! Mais um drink com sachê de chá de hortelã. Fala galera, Marcelo Lino, do Programa Mamando. Eu ganhei uma caixa de uma Vodkis V9 e atrás tem uma receita. Eu fiz a receita realmente, ela é muito gostosa. Então eu resolvi passar para vocês. Não sei se todo mundo tem condição de comprar a caixa, de ver a receita e tal, então eu vou passar para vocês a receita aqui. É muito fácil! O que você vai precisar? Meio limão espremido, 50 ml de vodka, uma xícara de café, um pouquinho mais para a xícara de café, é uma dose, vai! Uma xícara de café é mais uma dosezinha, assim, chorinho. Um copo cheio de limão, o sachê de chá de hortelã, e hortelã para enfeitar o copo. É simples! E água tônica, não pode esquecer da água tônica. Precisa dela, porque você vai completar o copo com isso. Tá? Vamos para a primeira e mostrar para vocês. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar 50 ml de vodka. Meio limão espremido. Aí o que a gente faz? Para ficar fácil, isso eu aprendi com o Marcelo, o amigo, lá do canal MP3. Põe alguma coisa para descer a água tônica, tá? E você desce por isso. Quando você põe a água tônica, põe o sachê de chá de hortelã, tá? Dá uma batata para baixo. Aí você põe a água tônica, completa o copo. Beleza? Aí você pega um pouquinho de folha de hortelã, e dá uma enfeitada no copo. Puta drink fácil, gostoso, rápido, tá? Põe o sachê lá para baixo, para ele ir soltando o hortelã. Ah, é simples, fácil. Pode pôr açúcar ou não? Então tá aí, ó. Um drinkzinho show de bola, muito fácil de fazer. Dá uma mexidinha. Para misturar o vodka com o limão. E... Caralho, mano, é bom demais. Refrescante. O nosso verão, esse verão de 20 graus, tá tudo errado? Ele é bem refrescante, tá? É bem gostoso, é leve. Não é a quantidade de vodka é perfeita. Põe um pouquinho mais, um pouquinho menos, um pouquinho mais de limão, um pouquinho meio de limão. Mas, cara, fica gostoso o drink, tá? Bem gelado, por um dia de calor, assim, é show de bola. Tá bom? Então tá aí, ó. Um drinkzinho fácil, rápido. Meu, sem brincadeira. Sem brincadeira. Espremer o limão, foi mais demorado que tem. Só espremer o limão. O resto, tipo, abrir, tudo pronto. Beleza? Então tá aí, mais um drink pra vocês. Hoje não foi cerveja, hoje foi um drinkzinho. Curta o nosso vídeo, assiste o nosso canal, não esqueça disso. Obrigado, até a próxima. Tchau.